Gente, você não sabe o que aconteceu. Gente, eu fiz uma loucura. Ó a cachoeira. E agora? Vamos passar por onde? Estamos presas. Bom dia, gente. Segunda-feira, semana começando. Tô com bastante coisas pra fazer hoje aqui na casa, que final de semana eu não fiz nada, né? E ainda preciso comprar um negocinho pro micro-ondas, porque esse micro-ondas tá difícil, gente. Tô esquentando o leite da Helena aqui, numa canequinha. Na mesma canequinha que eu faço minha água pro café. Tô fazendo arroz também, porque o Dan já vai almoçar. Inclusive, eu vou tampar esse poes pra ele cozinhar mais rápido. Não parece que precisa almoçar. Eu acho que o leite da Helena já esquentou. Helena, teu leite já esquentou. Mas o que você não queria? Ah, mas tu vai comer o que se tu não comer um mingauzinho? Vai comer sim. Ah, ela não quer parar de jogar pra comer. Tá jogando, ó. Uhum. Pronto, ó. Pronto, ó. Ó, eu vou falar pra não ficar sem jogar 20 minutos, quer ver? Não. Então, come bem devagarinho aí, come bem sem pressa, bem tranquila. É que você colocou ele lá e eu... Não coloquei demais, não. Você quer comer bem pouquinho pra voltar lá pra jogar? Tá. Tá certo isso. Ontem eu cozinhei feijão pra semana, cozinhei três potes, porque na semana retrasada eu fiz cinco, que eu pensei, ah, vai ser um pra cada dia, mas não foi. Sobrou um monte, deu pra passar duas semanas. Então, dessa vez eu fiz três, que esse vai dar pra semana. Certinho. A Helena comeu um mindalzinho, fiz um vinho pro Gabriel. Obrigada, mãe. Nossa, gente, hoje eu tô meio perdida nos horários, em tudo. Não sei se é porque é segunda-feira, mas eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu não consegui fazer nem metade daquilo que eu precisava fazer. Tava pensando em não ir pra academia, mas aí fiquei pensando, 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 não. Acho que é melhor eu ir pra academia, né? Com necessidade, precisa. Mas, assim, tô totalmente atrapalhada, né, mas eu tô aqui dando uma geral, tô tentando limpar pelo menos aqui embaixo, né? E eu preciso me agilizar, porque eu tô muito lerda hoje. Tô muito lenta hoje, preciso ficar um pouco mais rápida. A Helena tá ali arrumando o lanche dela. E, gente, vocês sabem o que aconteceu. A minha lancheira, ela tava com uma banana que eu tinha cortado, podre. A minha lancheira tava toda podre. É aquela especial banana cortada na lancheira. Sexta-feira, ela não tirou a lancheira da mochila, né? Ficou lá. Daí lembrou agora. Ela falou, ai, meu Deus do céu, tinha uma banana que ela não tinha comido. Aí tava toda preta, podre. Agora ela lavou a lancheira certinho. Tô aqui terminando de limpar o fogão. Tô limpando o fogão aqui. Tô, tipo, limpando mais por cima, assim, não tô dando aquela geralzona. Porque, é, não foi usado tanto fogão, assim, final de semana. Aí até que ele tá limpinho, até. Só vou passar um pano. Mas pra tirar a gordurinha, assim, né? Que fica. Então, graças a Deus, consegui terminar de limpar. Aqui embaixo, passei pano no chão, tudo. Aí eu vou... Tudo não, mas ainda falta lá em cima, limpar lá em cima. E colocar roupa pra lavar. E eu preciso passar no mercado, comprar produto de limpeza. Então eu não vou pra academia hoje, mas eu vou fazer exercício em casa. Depois que eu aprendi esses truquezinhos de fazer exercício em casa, eu vi que o tanto de calorias que eu gasto na academia e em casa é o mesmo. E são exercícios eficientes, porque eu vejo que eu fico dolorida no dia seguinte, e às vezes dois dias depois eu ainda tô dolorida. Então são exercícios que estão funcionando pra fazer em casa também, no dia que eu não consigo ir pra academia, né? Então vamos lá, gente. Terminaram? Aham. Pera aí. Colocaram o tênis, tudo? O truque que eu não ensinou de fazer assim, chando, dá certo. Hum. Ah, parece que tinha algo que parei. Que rápido. Gente, eu fiz uma loucura. Na verdade eu tava doida pra fazer isso. Já vai fazer mais de um ano que eu já tinha vencido o que eu faço. É, eu tenho a minha boca triste. Ai meu Deus do céu, coisa engraçada agora. Eu rio de mim mesma. Talvez vocês não percebam, porque eu tô sempre falando, né? Aqui. Mas quando eu fico quieta, as pessoas percebem, acham que eu tô triste. Mas não tô triste. A minha boca é cair do canto. Aí eu fiz uma vez e gostei. Que ela ficou em diretor. Preenchimento labial. Daí eu fiz de novo. Gente, tá muito inchado. Tá muito inchado. Tá muito feio. Porque tá inchado. Vai ficar bonito. Prometo pra vocês. Se vocês verem os vídeos aí de dois anos atrás, vão ver que tava bonita a minha boca. Aqui o cantinho levantou. Tá horrível. Eu não posso rir. Tá horrível. Meu Deus do céu. Mas é porque tá inchado. Vai ficar bom porque eu coloquei um mlzinho só. Só pra preencher aqui, ó. Pra minha boca não ficar triste. Ai meu Deus do céu. Eu tenho que ir lá pegar minha receita. Depois eu falo. Agora eu tô aqui já esperando as crianças saírem da escola. Eu não posso mais falar muito. Porque ela pediu pra eu não falar muito. Uns dois dias. Ficar mais quietinha. E... Gente, depois eu conto mais detalhes. Mas é que eu vi uma foto minha e eu não gostei. Porque eu não tava gostando da minha boca, assim. Do meu rosto. Não sei, gente. Eu tava... Não tava gostando, assim. E eu acho que uma das coisas importantes é a gente se sentir bem, né. É a gente se gostar. A gente se achar bonita, assim. E essa era uma parte que, tipo, a gente vai envelhecendo. E a boca é uma coisa que ela vai envelhecer. É a que mais envelhece, gente. Porque ela vai caindo, né. É o efeito, assim. Ela vai caindo. Ela vai ficando mais fina. Vai ficando mais seco também. É coisa da idade, né. E esse procedimento, ele ajuda a rejuvenescer bastante, assim. E então... Espero as crianças saírem da escola agora. Depois... No próximo vídeo eu falo mais sobre isso, gente. Mas eu sei que... Ai... Eu perguntei pro Dan se eu podia fazer. Tipo, ele sempre dizia não, né. Dizia assim. Ai, não. Tá bonita. Não vai. Não vai. Eu tô com medo que tu fique com boca de boy. Boca de salsicha. Não. Não faz, não. Aí ficava sempre falando, né. Daí... Agora eu pedi. Aí ele deixou. Aí, tipo, ele deixou. Eu corri, né. Pra não desistir. Aí eu fui lá fazer. Por isso que foi tão de repente, assim. Indo levar a Helena pro balé. Cadê? Cadê a Helena? Ela não quer ser gravada. Ela tá muito nervosa hoje. A gente pediu pizza hoje. Porque eu ia passar no mercado. Pra fazer a compra da semana, né. Só que o carro estrago. Na hora que eu tava levando a Helena pro balé, a embreagem estourou. Não funcionou mais. Aí eu levei a Helena pro balé ainda. Graças a Deus, gente. Graças a Deus, a mãe de uma aluna do balé. O marido dela era mecânico. E mora aqui pertinho de casa. Aí eles me ajudaram. Me trouxeram. Me trouxeram em casa. E depois foram lá buscar o carro. Graças a Deus. Só que daí o que eu ia fazer hoje. Precisava ter comprado a tomada do micro-ondas. Eu ia passar na volta, né. Ia passar na Milie 1. Ia passar no mercado. Ia comprar a tomada do micro-ondas. Não deu. Aí a gente não tá podendo usar o micro-ondas. Ia comprar carne pra fazer pra semana. Não deu. Aí a gente ficou sem carne. Ai, gente. Deu tudo errado. Mas ainda bem que Deus é grande. Deus é bom. Eu consegui esse mecânico aqui perto. E eles me ajudaram um monte. Meu, por Deus mesmo. Ai, gente. Eu fui pro balé. Eu fui de máscara. E eu fiquei com vergonha de dizer que eu tinha feito pra ir. Eu falei que eu tinha ido no dentista. Não é mentira. Eu fui no dentista, né. Falei que eu tinha ido no dentista. Qual a coisa ali? Ai, senhor. Me perdoa que eu menti. É que eu fiquei com vergonha. Ai, olha. Ai, porque assim, elas iam pedir pra ver, né. Porque todo mundo fica curioso. Daí iam ver esse negócio de feio. Falou isso daí. Na próxima vez, vai tatuar com a boca desse tamanho? Não, porque a boca vai desinchar e ficou bem natural. Ficou bem natural. Ela falou que vai ficar... Ninguém vai perceber. Porque ficou bem natural. Da outra vez que eu fiz... Se não vai perceber, então por que fez, então? É porque... Dá diferença no rosto. No rosto ao todo, assim. Da outra vez que eu fiz, as minhas amigas olharam pra mim e disseram... Nossa, tu tá mais bonita. Tu tá maquiada. O que que tu fez? Tu tá mais bonita. Não, eu tinha feito preenchimento lá mesmo. Tipo, é que muda o rosto. A boca às vezes nem é tanto. Mas assim... Tá aqui assim, uma lara. Aqui dá uma levantadinha. Tipo, dá uma mudança no rosto. Mas eu não menti. Eu falei, eu fui no dentista. Só não. Disse o que que eu fiz, né? Eu disse, ah, tô doendo. E não tirei a máscara do jeito nenhum, pra ninguém ver. Porque vai ficar roxo. Muito roxo. Pedir pizza, então. Pra pessoal comer aqui em casa. Eu não vou comer pizza. Eu nem tô conseguindo comer nada. Porque eu tô com muita dor. Tô na rua, embaixo de chuva aqui. Vou buscar e levar a Helena no balé. Porque a gente tá sem carro, né? Eu acho que vai demorar o carro. Pra ficar pronto. Uns três dias. Porque eu tenho que pedir peça, né? Estragou a embreagem. O rolamento da embreagem. Vai ter que trocar. E eu tenho que passar no lugar pra comprar uma sombrinha pra Helena. Porque a gente só tem uma sombrinha. Quase não usa, né? E eu tô com máscara porque eu tô com a boca muito inchada. Hoje tá mais inchado do que ontem. Bastante. Roxo também. Fica bem feio. Eu não tô conseguindo comer. Aquela hora que bate um arrependimento, assim. Pensa, meu Deus. Não, mas precisava, gente. Eu tava precisando mesmo. Mas assim, tem que aguentar agora, né? É que eu... Nossa, foi bem ruimzinho, assim, pra eu fazer. Porque a anestesia não pegou. Eu criei uma certa resistência à anestesia. Acho que de tantas cirurgias que eu fiz. Medicamentos. Não sei. Mas, desde a última cirurgia que eu fiz. Aquela do útero, né? Que eu percebi isso. Que a anestesia não pega. A anestesia local não pega. A geral pega. Mas aí, quando eu acordei, aquela vez da cirurgia, eu acordei da anestesia geral já morrendo de dor e sentindo tudo. Até ficar internada lá um dia a mais. Pra eles me darem morfina. E ontem também a anestesia não pegou. Ela me deu cinco ampolas e ela falou, eu não posso te dar mais. Mas eu tava sentindo tudo. Não senti muita, muita dor, assim. Porque foi feito sem anestesia. Praticamente sem anestesia. Porque a anestesia não tava pegando de jeito nenhum. Sei porque eu fiquei muito nervosa. Daí eu senti muita dor. E ela aplicou muita anestesia. Ela aplicou cinco ampolas. Ela disse, nossa, eu não sei o que tá acontecendo. Mas eu não posso te dar mais anestesia. Ela falou. E, gente, foi horrível. E tá sendo horrível agora também. Não consegui comer. E tá doendo. Tá ruim pra falar. Tá vinchado. Tá roxo. E a chuva tá piorando. E eu tenho que apertar o passo aqui. Fui ali na loja. Comprei esse guarda-chuva aqui. Ele é maiorzão. Meu pé tá todo bem molhado. Tá encharcado. Minha meia tá encharcada. Porque começou a chover bastante agora. Mas ainda prefiro assim do que sol e calor. Prefiro chuva e frio do que sol e calor. Na chuva a gente se diverte, né, Helena? Ai, meu Deus. Não posso rir. Achamos uma árvore. Uma árvore do Canadá. Peguei uma folha pra dar pra dar pro Gabriel. Gabriel gosta dessas coisas. Não tem as árvores que tem lá no Canadá? Então, achei uma. Ó a cachoeira. E agora? Vamos passar por onde? Estamos presas. Tava dando uma geral no banheiro lá em cima. Uma água sanitária foi pouco. Um litro. Devia ter comprado mais. Mas é que eu tava... Fui no mercado trazendo sacolas na mão. Daí eu não queria trazer muito peso, né? Então, gente, não falei muito, né? Porque eu não tô conseguindo, porque eu tô com a dor. Mas eu vou tentar falar um pouquinho aqui nesse vídeo. Sobre como foi feito, né? Ela tentou dar anestesia. Não pegou. A anestesia até pegava na hora que ela tava colocando. Ficava amortecido. Mas não dava um, dois minutos. Voltava a sentir tudo de novo. Como se não tivesse aplicado a anestesia. E daí eu fui pesquisar. Ai, meu rosto parece que tá meio queimado. Nossa! E eu passei protetor solar. Que estranho. Eu acho que pode ser da tela do computador, viu? Vou ter que repassar o protetor solar. Eu tô passando bastante protetor solar por causa do Vitanol A, né? Daí... Então eu senti bastante dor. Coisa que eu não senti da outra vez que eu fiz. Da primeira vez que eu fiz, a anestesia pegou direitinho. E dessa vez não pegou. Ela não sabe porquê. Ela disse que eu posso ter uma resistência à anestesia. Tem algumas pessoas que têm resistência à anestesia. Que a anestesia até pega, mas passa o efeito muito rápido. E isso pode ser adquirido com o tempo, assim. Por exemplo, se a pessoa fez muitas cirurgias. Que é o meu caso. Eu fiz muitas cirurgias, né? E tomei muita medicação. Toda cirurgia que a gente faz, a gente toma bastante. A gente imagina anestesia geral. Tanto que daí na última cirurgia que eu fiz. Que foi o último procedimento. Tipo, eu tinha feito a boca antes dessa cirurgia, né? A última cirurgia que eu fiz. Quando passou o efeito da anestesia geral. Que a gente acorda, né? Eu já acordei sentindo tudo. Tipo, geralmente quando a gente faz cirurgia assim. A gente acorda ainda. Tá com a perna dormente. Tá com a barriga dormente. Tá com... A gente sente que ainda tá, né? O efeito da anestesia. Mas eu quando eu acordei eu não sentia nada. Nada. Parecia que eu nem tinha recebido anestesia. A minha sorte foi que eu não acordei. Na hora do procedimento. Já pensou? Da cirurgia. Se eu tivesse acordado na hora da cirurgia. Eu acho que eu tinha morrido de dor. E quando eu acordei eu sentia tudo. Tanto que eu comecei a gritar, né? De tanta, tanta dor que eu tava sentindo ainda na hora. Aí as enfermeiras vieram e falaram. Tipo, nossa, mas como assim, né? Já acordou com dor? E eu acordei parece que por causa da dor. Assim, porque eu acordei quando elas estavam me levando ainda pra sala de recuperação. Certo? Foi na hora que eles revertam o negócio sonífero, sei lá, né? Faz a gente acordar. Aí eles me deixaram mais um dia lá tomando morfim. Aí agora que eu descobri que esse negócio, gente... Medo agora de ter que fazer mais um... Boa que agora esquece, gente. Não vou fazer mais. Essa é a última vez. Mas bem que vale a pena passar um cor de dor. Diz a minha irmã que ela nem usa anestesia. Que ela... Onde ela faz, eles não fazem com anestesia. Eu falei, meu Deus, que horrível. Como que não vai fazer com anestesia? Ela falou que dói bastante mesmo. Mas ela disse que consegue suportar sem anestesia. Vai ter que ser o meu caso. Vou ter que suportar sem anestesia. Mas dói muito, gente, dói. Anestesia é uma bênção. A primeira vez que eu fiz não doeu nada, nada, nada. A agulha da anestesia é bem fininha. Ela se colocava, a agulha tu nem sente. Na verdade, a agulha da anestesia tu nem sente. E vai já adormecendo tudo na hora. O que sente é a agulha da cânula. Que quando ela vai colocando o líquido ali, o ácido hialurônico. Que, tipo, quando vai entrando, ele arde. Ele entra ardendo, sabe? Tu sente ele entrando e ardendo, assim. Daí ela fica massageando ainda. Aquela coisa dolorida. Dói. Doeu. E agora o meu... A minha preocupação agora é de nunca mais conseguir receber uma anestesia na minha vida. Vou ter que tomar um remédio pra dormir. Conseguir pelo menos fazer alguma coisa, sei lá. Ai, gente. Mas, ai. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Hoje tá muito inchado. Ontem também. Hoje tá roxo. Tá inchado. Ela pediu pra eu mandar foto. Porque ela ficou preocupada com o roxo. E com o inchaço. Ela disse que eu... É isso que me deram uma dexametasona. Antes da coisa. Daí ela disse que pediu. Quer que eu mande foto agora à tarde. Quer que eu mande foto amanhã. Pra ela ir acompanhando o inchaço e o roxo. Porque ela disse que tá um pouco preocupada comigo. Com essa questão. Parece que deu tudo errado. Ai, o Thor lambendo a orelha daquele gato. O Branquelo machucou a orelha. Não sei aonde. Certo? Pulando no muro. Não sei. Daí o Thor quer ficar lambendo a orelha do Thor. Do Branquelo machucado. Ai, daí o que que eu... Daí, gente. Essa é a minha situação. Mas vai ficar bem. É que assim, ó. Aqui, quando eu falo. Às vezes que eu falava no vídeo. Vocês não vão perceber. Porque quando eu falo. Eu tenho o costume de retrair o canto da boca. Assim, né. E a gente movimenta a boca. Então não aparecia. Mas quando eu ficava quieta. Isso aqui ficava aqui. Isso aqui ficava aqui. Tipo, bem caído. Assim, a minha boca fazia um arco pra baixo. Assim. Que chamam de boca triste. Conforme a gente vai envelhecendo. Ela tende a cair mais ainda. Vocês sabem. Vira aquela propaganda do... É... Cicatricur Gold Lift. É isso que vai acontecendo com a gente. Quando a gente vai envelhecendo. A boca vai afinando. E vai caindo mais. A minha boca já sempre foi um pouquinho caída. Agora que a gente vai ficando mais velhinha. Vai caindo mais ainda. Mas a velhice é normal, gente. A gente vai envelhecer mesmo, né. De qualquer forma. Mas a minha boca eu não queria que ficasse assim. E se tem uma opção, né. Pra gente poder tá arrumando isso. Gente, nunca quis e não quero ficar com aquela boca. Que algumas blogueiras tem. Que eu acho muito feio. Ai, desculpa, né. Desculpa quem gosta. Porque eu sei que tem quem goste. Mas pra mim, eu não quero. E eu não gosto. Nem o Dan também não gosta. O Dan falou assim. Pelo amor de Deus, né. Procura um lugar que faça. Que faça certinho. Porque o Dan acha bonitinho aqui esse... Sabe aqui? Esse... Chamou de arco. Arco... Que eu tenho isso aqui, né. Ele acha bonitinho. E tipo, o medo de sair, né. De ficar, tipo, tudo reto assim. Aí ela... Não, ela fez certinho. Tanto que, assim... É um lugar que acaba cobrando um pouquinho mais caro nos outros lugares também. Mas é um lugar que é na FaceUni. Eles usam produtos bons. E ela faz... Desenha a boca certinho. E faz como a gente quer. Se quiser boca de boia, ela diz que faz boca de boia. Mas ela não gosta. Mas fica mais bonitinho. Quanto mais natural, acho que mais bonifica. E eu queria que ficasse bem natural. Na verdade, eu só queria rejuvenescer um pouquinho a boca. Só isso. Sabe? Então foi só um ML. Um ML é bem pouquinho. Um ML é só pra hidratar. E pra ajeitar. Pra ficar natural. Agora eu vou parar de falar. Ai, hein, dó. Tá começando a dor. Ah, eu tenho... Hoje as crianças não vão pra escola porque tá chovendo muito. Nossa, gente. Até aqui tá vermelho. Ah, o computador tá me queimando. Toda a gente. E eu vou lá passar protetor solar. Tô sendo queimada pela tela do computador. Vê se pode. Meu Deus. Vou lá passar protetor. Mas pra terminar, gente. À tarde eu não vou levar as crianças na escola porque tá chovendo muito. E é ruim com mochila, com tudo. A Helena chegou com o tênis todo molhado, ensopado. Aí é ruim se a gente pegar uma chuva dessa na ida da escola e ficar a tarde toda com o tênis ensopado, né? Vai pegar uma gripe, alguma coisa assim. Então hoje a gente não vai. O carro vai ficar pronto só na quinta. Então vamos ficar aí uns dois dias sem carro. E é isso, gente. Beijo. Tchau. Até quarta-feira. Ah, sexta. Tchau. 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 Tchau.